Tô Miguel, então, estás a desaparecer desde ontem, ninguém sabe de ti, como é que estás? Só no Marquês é que eu vou estar satisfeito, eles dizem cala-te, cala-te, cala-te O campeonato já vai acabar, duvidaram temos que ganhar, Bruno Laje fez-me acreditar, já ouço o Marquês a chamar Passa a bola, o Félix vai marcar, olha o piso e já vai desmarcar, vamos o Samaris cá a controlar Nessa Odisseia ninguém vai entrar, dizem que somos loucos, somos loucos da cabeça Mas estamos em primeiro base a falar do que interessa, a jogar em 4-4-2, se falam muito levam 10 depois Não sei chalpo, tu os falem melhor, mas como é que tu estás? Eu tô bem, tava em segundo e agora tô em primeiro, no dragão ontem parecia um passeio Obrigado Bruno Laje, tu és rei, eles dizem cala-te, cala-te, cala-te Passa-lhe a bola e ele domina com o peito, só no Marquês é que eu vou estar satisfeito Eles dizem cala-te, cala-te, cala-te Dizem que somos loucos, somos loucos da cabeça, mas estamos em primeiro base a falar do que interessa A jogar em 4-4-2, se falam muito levam 10 depois Não sei chalpo, tu os falem melhor, mas como é que tu estás? Eu tô bem, tava em segundo e agora tô em primeiro, no dragão ontem parecia um passeio Obrigado Bruno Laje, tu és rei, eles dizem cala-te, cala-te, cala Tô em primeiro, o João Félix chuta sempre com efeito, passa-lhe a bola e ele domina com o peito Só no Marquês é que eu vou estar satisfeito, eles dizem cala-te, cala-te, cala-te Tchau